Oi, gente! Amanhã será o grande dia. A Alemanha e o Brasil vão jogar juntos no semifinal e agora, como eu sou alemão e gosto muito do Brasil, há muita gente que pergunta, Axel, para quem vai torcer agora? E essa pergunta é bem difícil para responder para mim, porque gosto do Brasil, sou alemão, gosto da Alemanha também e até agora torci para a Alemanha e para o Brasil também e estou muito feliz que a Alemanha e o Brasil ainda estão no jogo e amanhã vai ser bem difícil. São dois equipes muito fortes e mesmo se agora, infelizmente, o Neymar e o Silva vão faltar no jogo. Acho que o time brasileiro ainda é muito forte e os alemães também. Então, é muito difícil agora para mim, para dizer que vai ir no final da Copa e eu vou estar muito, muito ansioso, mas não importa o resultado, amanhã à noite vou festejar e vou estar muito feliz e essa Copa, acho, foi muito bem. O Brasil é um hospitador muito bem. Os alemães, o time alemão gosta do Brasil. Eu ouvi imagens dos alemães na praia falando com o povo aí em Campo André e, sim, estou ansioso para amanhã à noite. Hum, agora acho que tenho que dizer meu palpite. Então, como eu disse, ou como vocês sabem, sou alemão, então amanhã o meu coração vai ser um pouco mais alemão, lo sinto. Então, é claro que quero que a Alemanha vai ganhar, mas também vou ser feliz quando o Brasil vai ganhar. Então, eu digo... Ah, não é fácil. Até agora nunca fiz um palpite correto, então vou tentar agora e digo... 2-1 para a Alemanha com progressão. Então, eu sou muito, muito ansioso, tenho as duas bandeiras e amanhã à noite vou ser muito nervoso, aqui o jogo vai começar às 10 da tarde. Ainda não sei onde vou assistir o jogo, se aqui em casa ou se vou num par e estou preparado com a bandeira alemã, bandeira brasileira e isso. Então, boa sorte aos dois equipes que vençam o melhor e, em alemão, muito de peça em que vim. Então, vou cruzar meus dedos e eu drico de daumen. Vai Alemanha, vai Brasil. E amanhã vamos saber que vai ser no final da Copa 2014 no Brasil. Tchau!